Fala moçada, tudo bem? Mais um groove, agora em Si Eu estou usando a sétima terça, depois a Tônica e a 9 Sétima terça, movimento 6, 9 E a sétima menor Aí você pode usar, né? Tem um movimento legal também Tônica, sétima e sexta Enfim, dá para criar em cima de muita coisa Quem tiver interessado, né? Entra no exemplo do zero lá Vamos estudar juntos Tônica, sétima e sexta Tônica Tchau.